Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora, quem cultiva a semente do amor. Olá, Tchê. Boa noite. Esse Tchê aí, sabe por quê? Hoje é dia do aniversário do Raí. Parabéns pro Raí e pro Zeca Camargo também, né? Tá certo. Boa noite. Boa noite. Estamos aí com mais um programa Torcedor Solidário na TV Bobitonga, Vivendo Joinville. Hoje, quinta-feira, dia 15 de maio de 2014. Oremos. Oremos. Estamos chegando ao segundo ano vivos aqui na TV Bobitonga, Vivendo Joinville. Uma data legal, né? Aniversário do meu parceiro, Vailati Júnior, queria desejar. Obrigado. Parabéns pelos seus 46 anos. Fora o que eu mamei, né? Tá certo. E daí, Vailati? Boa noite. Boa noite, meu amigo Carpano. Obrigado pelo parabéns. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite aqui ao nosso amigo Xixo, as câmeras. Mais conhecido como Amazor. Oremos. Oremos, Amazor. O nosso amigo Rogê, que tá lá por trás, né? No bom sentido. Gaúcho. Então, assim, galera, galera daqui bancada, né? Boa noite. Hoje o programa tem bastante assunto pra conversar. Então, nós vamos aqui dar uma agilizada, né? Pra dar tempo. Vamos comentar aqui sobre a feijoada. Eu vou fazer tudo do avesso, Gui, Carpano. Tá certo. A feijoada do torcedor solidário, né? Aniversário entre mandando. O que a gente vai precisar pro feijoada, o apoio da galera, da comunidade, pra que a gente faça aquela feijoada gostosa, que a gente vai reverter tudo isso em cesta básica, né? O que sobrar da feijoada e também, né? Não só o que sobrar. O sobrar, eu falo no bom sentido da coisa, né? Vai ser doada, né, Carpano? Isso. Então, é assim, ó. Vamos pedir aí apoio pros empresários, vamos pedir apoio pra comunidade. Quem quiser doar feijão, quem quiser doar bacon, costelinha, isso e aquilo, todo condimento de feijoada. E também, junto com isso, né? Patrocínio de camisa, né? Quem se prontificar a ajudar o nosso projeto, né? Que caminha aí, ó, todo ano, um projeto bacana, um projeto, né, que ajuda a comunidade. Estamos no sexto ano, né? Sexto ano, né, Carpano? Então, é assim, ó. Uma credibilidade a gente tem e a gente ajuda muitas famílias. E, de Joinville Esporte Clube, nós vamos aqui dar um pitaco rapidinho sobre Jeque Náutico, né? Aquele gol do Jael, coisa mais linda. Os dois jogos que o Joinville vai fazer fora da Arena Joinville, que é contra o Atlético de Goiás e o América Mineiro. Também sobre corrida do Jeque. O Carpano vai comentar com detalhes. Campanha do Agasalho, né? Arrancada também do Jeque sobre os 12 pontos aí, né? Carpano, em quatro partidas, incluindo aquela vergonheira da portuguesa. E mandar um abraço, né, Carpano? Já vamos começar o programa mandando um abraço, primeiramente, para um casal de amigo meu lá em Florianópolis, torcedores do Bahia. E aí, com o Testone lá, Zé Roela. Então, eu vou mudar o abraço para dizer assim, o olá, igual o Carpano. Olá, ti. É, vamos mandar um olá. Mas não é o olá, ti, né? É. Um olá para a galera lá de Florianópolis, né? O casal Gil e Rita. Um abraço. Sábado estaremos tomando uma ampola de 600ml lá naquela paróquia Nossa Senhora do Parto, né? A gente vai estar lá se divertindo e tomando aquela ampola 600ml na veia. O Carpano aqui também vai mandar um abraço. Para quem, Carpano? Opa, um abraço meu aqui é... Pô, é chique, né, cara? Eloísio, elô, senhora Tito. É. Fez uma cirurgia ontem e está vendo o nosso programa hoje, né? Show de bola, boa recuperação. Ela que sempre está aqui com a gente, né? Vai ficar legal, vai dar tudo certo. E o Tito que deve estar lá também, né? Não, diz que o Tito... O Tito viu umas fotos no Face. Cuidando das fraldas. É, o Tito viu umas fotos no Face, né? Que a gente botou aquele Guaraná, né? Aquela água mineral de Luís Alves. A gente postou lá e o Tito parece que já começou a dar uma tremedeira nele. Já, já deu uma coisa. Isso. E também, né, Carpano, nós somos internacionais, né? Isso. Com toda... Olha a cara do Geleia, meu Deus do céu. Ei, galera. Monitor de 5 polegadas, só vê o bago dos olhos. Deus do livre. Olha só o cara. Ô, Geleia, sem sacanagem, mas diz por que o alemão coça o olho assim? A orelha assim? Que é mais difícil. O mais difícil. Ó, queria... Quem é o internacional? Internacional aí. Adriane. Adriane está na Flórida, vendo o programa Torcedor Solidário pela internet. Show de bola, né? Isso. E a Raíssa está em Moçambique. Entende? Quatro horas de fuso horário. Eles ficam lá ligados, ela, o pai dela. O pai dela jogou no Jack. Entende? Gente, show de bola, né? O Japão não está nos assistindo, que agora eles estão acordando para trabalhar. Exatamente. Lá é oito e meia da manhã, então o japonês, como é trabalhador, já começou às sete. Já está na hora do rush. É. Pobre é uma droga. Deus do livre. Então tá. Então vamos começar, né? Falando de Jack. Jack Náutico. Eu acho que... Olha, primeiro vamos falar da nossa feijoada. Jack Náutico, eu queria pegar a galera mais, né? Então a nossa feijoada é o seguinte. Essa aqui vai ser a camisa. Não essa aqui. Essa aqui é a camisa dos padres. Jogo dos padres. A Mazor pediu para virar para ele. Tá, mas essa é a camisa do jogo dos padres e Jack vai ser de 21 de junho. Então também estamos provendo, estamos ajudando, né? TV Bob Tonga deve transmitir o jogo ao vivo. Jack e padres. Mas é uma camisa top feita pela Spiller. E a camisa da feijoada do torcedor solidário vai ser com essa qualidade, com esse nível aqui. Diferente, claro. A cor, né? E estamos precisando de um patrocinador master aqui e outro aqui. Não, aqui. Mostra assim. Aqui, né? Isso. E aqui. Isso. E dois para as mangas. Os preços são tranquilos, fáceis, entende? É mais para pagar as camisas, né? Então, qualquer coisa, entra em contato comigo. Isso. Então, fala aí. 9994-4555. Ou entra em contato com a TV Bob Tonga, né? Ou entra no meu Face lá, está lá, está lá, carpando melo, tal. Entende? Nós precisamos, os valores não são altos. Eu gostaria que fosse uma grande empresa de Genville. Tentei com a crona, mas parece que não vai rolar. Então, está tudo em aberto, a parte da frente. E a parte de trás, são 5 por 10, 300 reais. Sabe quem queria tocar a feijoada de graça? Para nós, assim, dar um apoio? Uma dupla sertaneja, sério? Hugo e Sabugo. Não. Genivaldo e Amazor. Meu Deus, que dupla, hein? Amazor só no Repinique. Então, quem estiver interessado, né? E tiver a condição, não sai caro, tá? As mangas, tipo isso aqui, assim, ó. 500 reais, eu acho que vai ajudar a pagar as camisas, né? E aqui na frente, existem duas condições, 2 mil reais, mais outra manga, e tem 300 reais nas costas. Esse ali, a gente já vendeu 15 ou 17. Então, a gente precisa de mais, porque você vai numa feijoada, na Associação dos Servidores Públicos do município de Genville, com caipirinha, com não sei o quê e tal, cerveja barata, vai pagar 30 reais a feijoada e vai levar uma camiseta. E é de qualidade, é o mesmo material da camisa do Jack. O projeto Torcedor Solidário tem por princípio, tudo que a gente faz, que envolve o nosso projeto, a gente fazer tudo coisa de qualidade. Então, não é camisa daquela que fica assim, ó, para o cara usar para dormir. Como é que fica? Toda renga, né? Não é para usar para dormir, é usar normal. Tanto é que é a mesma camisa do jogo dos padres. Entendeu? O tecido, o mesmo molde, né? Isso aqui não cabe no padre Bertino. Não, o padre Bertino tem que ser umas três dessas. Mas bom senhor Bertino, desculpa. Bom senhor, não, é, já foi padre. Entendeu? Não, mas muito bonito. Não, não, tá vivo ainda. Joga basquete ainda, né? É? Joga. É chegar num garrafão? Nove vezes por semana, é chegar num garrafão também. Toma uma zinha. Vou fazer o seguinte, vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos em seguida, depois todo mundo vai falar de Jack, de outras coisas, né? Voltamos em seguida. Isso. Isso.